O maior aterro sanitário da América Latina, o Jardim Gramacho, no Rio de Janeiro, vai ser fechado depois de 30 anos. Veja na reportagem a seguir. O maior aterro sanitário ao céu aberto da América Latina tem os dias contados. Localizado na periferia da Cidade Maravilhosa, Jardim Gramacho recebe 8 toneladas de lixo por dia. Aqui, dia e noite, 1.300 catadores se ocupam dos valiosos desperdícios como o papelão, o alumínio e o plástico, entre outros materiais recicláveis. Patrícia Regina tem 37 anos e lamenta o fechamento do lixão. Eu fico com pena dessas pessoas que moram aqui, que têm filhos, entendeu? Se a rampa acabar, muitas pessoas que moram aqui vão passar necessidade. Porque muitas pessoas não têm documentos, não têm carteira de trabalho, nunca trabalharam fora. Fábio, de 29 anos, trabalha há mais de uma década no aterro. Este é seu único trabalho. E por incrível que pareça, aqui ele pode ganhar o equivalente a 70 dólares por dia. Nós dependemos daqui, né? Eu preciso daqui. Se acabar, tem que correr atrás, procurar emprego. Eu trabalho em tudo. Tudo que se vir para mim, estou correndo atrás. Tenho cinco filhos, corro atrás. Cerca de 80 milhões de toneladas de resíduos urbanos estão enterrados em Gramacho. E o que antes era um mangue, agora é uma gigantesca montanha de lixo. Um perigo para o meio ambiente e também para estes trabalhadores que reciclam 200 toneladas de material por mês. Lúcio Viana, diretor de operações de Gramacho, explica que foi criado um fundo para capacitar os catadores no desempenho de outras atividades. É uma degradação humana. Aqui é um risco eminente de acidente, diariamente. A pessoa está exposta ali, a poeira, esse cheiro. E saúde, você não tem como avaliar. Até porque nós não temos como avaliar, porque a gente não tem esse controle. Esses catadores poderão trabalhar em Gramacho até que o aterro seja fechado e substituído por um moderno. O certo é que estes catadores vão estar sem trabalho no ano que vem. Este não era o trabalho dos sonhos destas pessoas, mas foi assim que durante 30 anos eles conseguiram levar comida para casa. Lucrécia Franco, Telesur, Rio de Janeiro.